Eu disse, fique aí! Renda-se! Desta vez a sorte não tá do seu lado! Hum, vamos dar uma olhada! Que porra é essa? Oh, droga! Você errou, filho da p... Que caralho tá acontecendo? Nossa! Esse deve ser o meu dia de sorte! O link está na descrição! Mano, posso puxar um bonde polêmico aqui? Claro! Em oferecimento de Dell! Exclamação Dell Blackfire! Mano, o VSM, ele já foi um jogador, na minha opinião, completamente overrated, tá ligado? Onde todo mundo achava que tipo, nossa, VSM é a melhor coisa que já existiu na vida e não era! E hoje, ele é isso que falavam dele e ele é underrated e ninguém fala mais dele! Cara, existiu uma época, existiu uma época que tipo assim, se o VSM estivesse desbanido, o Brasil já tava ganhando tipo 3 majors, tá ligado? Sim, teve esse papo! Tipo, essa época do tipo assim, caralho, a gente tá deixando de ganhar vários majors só porque o VSM tá banido! Essa época, ela era fato! Ela era fato! Teve esse papo! Esse papo era um papo delusional! Era delusional! Delusional! Só que hoje em dia, hoje em dia, eu acho que ele é perto do que falavam daquele hype dele, mas a pessoa não fala mais tanto dele quanto falava antes! Legal, legal! É, o VSM, cara, ele tá realmente, velho, os stats dele pras funções dele, pras posições, quase sempre ele tá em posições solos, difíceis, ele tá realmente jogando demais, velho! Cara, eu acho que é legal porque até tirou um pouco da responsa, não é, velho? Porque tinha até uma responsa, velho, de caramba, o Brasil não tá ganhando major ainda por causa de você, VSM, dá um major pra nós, tá ligado? E agora já tá mais suave, não é?